Galera, beleza? Cherry Tigo 8. A configuração das luzes, olha que legal. Configuração, você vai aqui no painel, né? Em configurações do veículo. Clica nele aqui, vai abrir. Aqui você coloca as luzes de cortesia, de boas-vindas, abertura do porta-malas, chave inteligente, tudo acionado. Painel, você controla aqui. Iluminação do painel dos instrumentos, o relógio, iluminação, né? Você controla tudo aqui. Só que você não consegue mudar esse painel. Eu confesso que o painel é um pouco cansativo. Ele deveria ter outros modelos de relógio ali, de opção. Tinha que ter a opção de jogar o mapa, não tem. O mapa não fica ali, o mapa só fica aqui. E olha que legal. As luzes. Luz diurna, né? Temporizador de esfarol. Cor das luzes ambientes. Olha que legal. Você pode pôr no ritmo musical, que é o caso que tá aqui. Eu vou desligar o ritmo musical. Cor da luz ambiente, ó. Tá vendo que ficou roxinho? Aí você escolhe nessas cores aqui. Eu vou pôr o verde. Ó, ficou verdinho, tá vendo? Aí eu vou pôr violeta. O azul. O azul bebê. O laranja. Olha que legal. E o vermelho. O vermelho combina, né? Eu já deixei âmbar ali atrás. E se eu mudar pro modo esportivo, ó. Aí fica tudo vermelhinho, ó. Tudo âmbar. Tá vendo? Legal. Pra quem quiser configurar as luzes, é assim. No caso, eu vou deixar ritmo musical. A luz. Beleza? Você configura a chave aqui também. Tudo ligado. Então, você consegue configurar tudo aqui nesse painel. Tchau. Tchau.